Salve, salve, Massa Coral! Santa Cruz é o mais querido na área. Nós vamos falar sobre Santa Cruz. E hoje, né, pessoal, até o momento que eu tô fazendo esse vídeo, tô fazendo esse vídeo agora. Hoje é uma e pouca da manhã que eu tô fazendo esse vídeo. Fala-se que o novo treinador de Santa Cruz é Felipe Conceição. Se vai se confirmar mais cedo, na hora que você estiver vendo esse vídeo já pode ter confirmado. Ouve em outro. No Santa Cruz é assim, a gente não sabe o que acontece, né? Mas vamos falar que vários portais postaram sobre o Felipe Conceição. E ele deve ser anunciado como novo treinador de Santa Cruz. Antes de começar, a gente pede que vocês nos ajudem a chegar aos 13 mil inscritos. Estamos aqui com 12 mil e 300 e pouco. Então, quem não for inscrito no canal ainda, se inscreve no canal. Deixa o like no vídeo. Ativa o sininho pra receber todos os vídeos automaticamente. E tamo junto. Vamos olhar até o assunto. Desde manhã, começou a especulação. Felipe Conceição, novo treinador de Santa Cruz. Após a demissão de Ranieri, né? Após a demissão de Ranieri Ribeiro. Já começou a queimbe ser um novo treinador. Nunca ficou aquela nova e afetiva a Theodoro. Começou um burburinho, como sempre é, com toda a troca de treinador de Santa Cruz. Em qualquer time. Começa a surgir nomes, enfim. O Globo Esporte soltou, né? Por volta das 1h40 da tarde. Santa Cruz tem acerto encaminhado com o técnico Felipe Conceição, ex-cruzeiro e náutico. O treinador estava no Sampaio Corrêa, de onde foi demitido no início do mês. E também tem passagens pelo Botafogo. Nome foi indicado por Sandro Barbosa, colaborador da atual gestão. Ou seja, foi indicado por Sandro Cocão, que segue no Santa Cruz. E parece que é amigo de Conceição. Parece que jogaram juntos, eu nem sei. Continua aqui. Poucas horas após a anúncia da demissão de Ranieri Ribeiro, o Santa Cruz encontrou um substituto para dirigir a equipe no restante da temporada. Felipe Conceição, livre no mercado desde que saiu do Sampaio Corrêa no início do mês. O treinador também dirigiu o Náutico ano passado e teve passagens por Cruzeiro e Botafogo. Aqui, informação do Globo Esporte. Outro portal de grande circulação, NE45, Santa Cruz encaminha a contratação do técnico Felipe Conceição, ex-Náutico e Sampaio Corrêa. O Santa Cruz foi rápido no gatilho e encaminhou a contratação do novo técnico. Após a demissão de Ranieri Ribeiro, o tricolor do Arruda foi ao mercado e avançou com o nome conhecido pelo torcedor pernambucano. O nome do treinador Felipe Conceição. Informação foi divulgada no iniciamento pelo repórter Walter Araújo, a Rádio Clube e confirmada pela reportagem do Náutico 45 Minutos. Certo? O Náutico 45 Minutos também soltou. O Walter Araújo, ele, por volta das seis e pouco da noite, ele confirmou. Ele confirmou. Felipe Conceição é o novo técnico do Santa Cruz. Chega amanhã no Recife, que no caso hoje, e comanda o time no sábado contra o Central. Então, o Náutico Araújo é o repórter da Rádio Clube, né, pessoal? Tem o canal no YouTube também. Ele cravou que Felipe Conceição é o novo técnico do Santa Cruz. Agora ele cravou. Não é mais especulação. O Náutico Araújo cravou. Outro nome, outro portal aqui, outro canal do YouTube, o Cache Coral, que é de Gondim, né? Que tem trânsito no Arruda, que anda lá por dentro, conhece o pessoal e botou. Atenção. Conforme anunciou o repórter do Náutico Araújo, Felipe Conceição é o novo técnico do Santa Cruz. O treinador chega sexta-feira, 24, e já comanda o Tricolor no sábado contra o Central. Postaram por volta das seis e cinquenta da noite. Então, de manhã, era uma especulação, especulação não, né? Era uma informação de acerto encaminhado e depois já virou confirmação. Começaram a cravar. O Náutico Araújo cravou e o Cache Coral também cravou que o novo técnico do Santa Cruz é o Felipe Conceição. Se ele é um bom nome ou não, a gente vai falar em outro vídeo. A informação desse vídeo aqui é que Felipe Conceição é o novo técnico do Santa, segundo informações. Mas já para iniciar aqui uma análise, né? O bate-papo coral trouxe aqui o histórico de Felipe Conceição. Aí botou. Média de permanência nos clubes de Felipe Conceição. Que Felipe Conceição foi treinador é de quatro meses. Parabéns aos envolvidos, mas como é amigo de Sandro, foi aprovado. Aqui já é uma crítica, né? Ele foi treinador do Bragantina, pessoal. Entrou em janeiro de 2020 e saiu em agosto de 2020. Depois foi para o Guarani, onde entrou em outubro de 2020 e saiu em janeiro de 2021. Ou seja, um trabalho curto, né? De apenas três meses. No Cruzeiro, entrou em fevereiro e saiu em junho. Entrou em janeiro, quer dizer, né? Entrou em fevereiro e saiu em junho. Uma média de quatro ou cinco meses também. Aí depois foi para o Remo. No Remo, ele ficou de julho a novembro. Um trabalho curto também, né? Um trabalho curto. Ele não demora tanto nos clubes. Na Chapecoense. Ele só passou um mês na Chapecoense, meu irmão. Que foi de janeiro de 2022, ano passado, a fevereiro de 2022. No Náutico, que foi aquele desastre, meu irmão. Quase que os seus não se lembram. Daquela disputa de pênalti. Que já tinha acertado o pênalti na trave. Que perdeu o pênalti. Quem era o treinador ali era Felipe Conceição do Náutico. E quase... Ele foi campeão do Pernambucano, velho. Porque foi Deus mesmo. Mas era um time ridículo do Náutico. Ele só ficou dois meses no Náutico. De fevereiro de 2022 a abril de 2022. Então... E no Sampaio Correa. Aí teve um tempo maiorzinho, né? Passou quatro meses lá. De novembro de 2022 até agora março. Lembrando que o Felipe Conceição foi demitido do Sampaio. Após aquela derrota para Santa Cruz. Na Copa do Nordeste. Vocês lembram? Que Santa Cruz ganhou de 3x1, eu acho. E... Aí ele voltou para lá. Passou uns dias lá. Conversaram e foi demitido. Porém, a gente vê aqui que ele não tem um trabalho longo em canto nenhum. Tá ligado? Ele não tem um trabalho longo em canto nenhum. Parece que o melhor trabalho dele foi aqui no América Mineiro. Certo? No Cruzeiro também não demorou tanto. É... No Guarani não demorou tanto também. No Remo. Também não. Na Chapecoense. Um mês. No Náutico. Dois meses. E aqui no Sampaio Correa. Quatro meses, né? Menino de quatro meses. Então é isso, pessoal. Se fechar mesmo, a gente vai vir aqui analisar. Por onde ele passou. A gente tá vendo por onde ele passou, né? Mas... Número de vitórias. Como foi o trabalho. Enfim. No Sampaio agora ele foi muito criticado. Tem até um vídeo da torcida cobrando ele. Vou deixar aqui um pedaço do vídeo pra vocês verem da torcida cobrando ele lá no... E é isso, pessoal. O vídeo de hoje, da manhã, é só pra dizer isso. Que... Filipe Conceição provavelmente deve ser anunciado como técnico de Santa Cruz. Hoje ainda. Segundo o Alton Araújo, cravou. Coralcast também cravou. E ainda pela manhã, o acesso tava encaminhado. Divulgado pelos dois portais. Globo Esporte e NE45. E também trouxe a informação aqui do bate-papo, né? Sobre o tempo de trabalho deles nos clubes. Então é isso, pessoal. Esse é o vídeo. Filipe Conceição deve ser anunciado. Já... Não sei da hora que você vai estar vendo esse vídeo. Na hora que você estiver vendo. Já pode ser anunciado. Então... Quando anunciar realmente, eu vim falar aqui também. E é isso. Quem gostou do vídeo já sabe. Dá o like, se inscreve no canal. Ative o sininho. Muito obrigado. Tamo junto. É nóis.